Natural de Deus para mim e para a sua vida O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do teu amanhã Então recebe teu braço meu Pois da tua vida cuido eu Você entendeu isso? Quem cuida da tua vida, da tua família É o Espírito Santo de Deus Então recebe teu braço Recebe a sua presença Porque ele cuida de ti Aleluia Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de brilho E parece que é o fim Quando o pé está devolto E o vento não quer acalmar Quantas horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus prontos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio em ti Eu olho, eu olho, eu olho Eu olho pra ti Eu descanso, descansa nele Descanso nele Descanso nele Quando você sente medo Do teu lado, eu olho, eu olho E é bom que você saiba Que nesta noite Eu sinto a tua dor Nunca, nunca, nunca Se descanso, cresce nele Eu vou acabar E eu sei, eu sei A vitória vai chegar Esse tempo é necessário Ele vai te amadurecer E depois, e depois Ela começa a ver você Eu cuido de ti Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família Ele cuida, ele cuida Ele corte, ele acende Amor não, amor não Ele acende, ele acende Ele cuida, ele cuida, ele cuida Ele cuida da tua casa Ele tem uma distância Eu cuida da sua vida Eu cuido de ti Ele está dizendo nessa noite Que ele já te soltou, ele já te viu Ele entende a tua dor Ele entende o teu sofrimento Pois ele cuida da tua vida Ele cuida da tua vida Ele tem uma distância E ele cria E descansa E descansa E descansa E descansa O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Do teu amanhã Quem não recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu O que eu tenho Ai Jesus É bem maior Na mão da suria 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 Eu sinto a máscara do Senhor Eu sinto a máscara do Senhor Porque da minha filha Cuido eu Diz o Espírito Santo de Deus O que eu tenho é bem maior O meu cachorrão, o meu dançar Ele sobe, ele sobe Do meu amanhã Ele não recebe nessa noite Um abraço do meu Espírito Santo Vai na tua vida, na tua casa Diz o eu Diz o eu Diz o eu Diz o eu Diz o eu